Rapaziada, interfone de novo, mano, aqui em casa, repentinamente, do nada, sem ninguém esperar nenhuma pessoa chegar aqui, parece ser o mesmo cara que veio da última vez aqui no interfone Tô começando a ficar preocupado, rapaziada, sério, mano, eu vou abrir esse vídeo aqui assim mesmo, né Não vou fazer a intro, e aí seus loucos da cabeça hoje, porque, ó a situação que nós já, já tá começando aqui o dia, cara interfonando, é o mesmo cara que veio, mano, mais cedo aqui, ele veio reclamar que eu fiz um teste com a Porsche Panameira, teste de Uber, e, mano, para, velho, não dá pra silenciar esse aqui, mano? Ai, meu Deus Você abriu o pão pra mim, mano Não, tá fechado Susto, mano Mano, ele veio aqui agora há pouco Oi? João? Só um pouquinho que eu já abri Ele veio, rapaziada, agora há pouco, aí falou que eu tinha feito um teste de Uber com a Porsche Panameira e ele e a namorada dele participaram, né, foram os passageiros, né, era no aplicativo, se eu não me engano, era a namorada dele, que foi e chamou, né, e ele disse que isso deu problema pros dois, mano, que o relacionamento dos dois tá em problema por conta do meu vídeo, e ele queria que eu deletasse esse vídeo, só que agora eu não entendi porque que ele tá voltando aqui se a gente acabou de conversar, a gente acabou de conversar, não tem cinco minutos, entendeu? Não tem cinco minutos que ele saiu daqui de casa, e ele já tá interfonando aqui de novo Isso aí, tipo, mano, eu não faço ideia do motivo dessa fúria dele, até porque no vídeo não aconteceu nada demais Quem ficou com ciúmes, pelo que eu vi, foi ele, não foi coisa minha, eu não dei em cima dela, eu nem puxei assunto com ela Ela queria o meu número pra fazer viagem particular, não sei se porque ela viu a Porsche, né, mas ele não gostou disso E agora passou alguns dias, né, foi na última semana, tá aqui, ó, no interfone, né, eu vou... Fala lá com ele, Miguel Fala lá, meu cara tá aí, mano, nossa senhora Um minuto, um minuto, um minuto aí, um minuto, por favor Calma, você acabou de sair daqui, velho, eu tô fazendo um negócio aqui rapidinho Poxa, mano Não, tá acelerado, acabou de sair daqui, rapaziada O cara acabou de sair daqui, e agora do nada tá interfonando Rapaziada, vou fazer o seguinte, vamos lá falar com ele, vou lá falar com ele E eu vou gravar também, mano, porque igual eu falei pra vocês Vou pra me frequentar aqui o dia a dia fazendo esses testes, vai dar problema, vai ter esse tipo de situação, eu vou gravar, né Se tipo, se não for pra não ir pro ar, beleza, mas eu vou lá gravar e... Vamos ver o que ele vai falar Ah, que telefone chato, velho Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Ó, sério, deixa o like, deixa o like, se inscreve no canal, me segue também lá no Instagram Eu tô postando vários Reels por lá, é Mike Moraes Oficial Meu TikTok também, eu tô postando muito vídeo lá Além dos curtinhos, dos shorts aqui no YouTube, 3 horas da tarde, todo dia Então, deixa o sininho de notificação aí, ativado, pra você não perder nenhum vídeo E me segue nas outras redes sociais Ah, vamos fazer o seguinte Miguel, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá ver o que ele quer Agora, vamos lá, vamos lá, tirar do gancho Ai, meu Deus do céu, velho Vai, vou desse lado aqui Meu Deus, de novo, velho De novo, velho Puxa, mano Ó, amigão, que eu tô vendo ali ainda, seu vídeo ali, velho Acabei de sair daqui, culpa sua Aquela parte de fora daquela merda que você fez, ela acabou de terminar Acabou de terminar com você? Acabamos de terminar com a sua casa Você tomou um pé da mulher ainda? Culpa sua Não é culpa minha, não Não é culpa minha, não Cara, sei lá, que não deu conta da mulher e a culpa é minha Não deu conta do corinho, ela Tá de brincadeira comigo? Ué A mulher te picou o pé na bunda Não, eu não sei Que vídeo? O vídeo que você postou no seu canal Mas o vídeo que você tava com a sua namorada? É, que nós brigou dentro do seu carro Mas que namorada? Você nem tem mais namorada? Não, mas eu tinha namorada até que até É, mas você tinha, agora já pode deixar, né? Mas o seguinte, você não vai pagar o vídeo? Eu não sei de que vídeo você tá falando Porque eu não lembro que você tem namorada Você acabou de falar que não tem mais Eu vou apagar o vídeo ou não vai? Não, não é assim Eu não sei de que vídeo você tá falando Pra ficar bom pros dois lados Se eu não me apago o vídeo, me faz um clique de 10 mil 10 mil? 10 mil, é Pra deixar o vídeo? Pra fechar o vídeo Ué, mas... Eu não sei nem de que vídeo que você tá falando Você já usou a minha imagem Sem nós ser autorizados, você tá entendendo? Não, mas aquilo lá não é você Porque aquele cara lá tem namorada Não, independentemente Independente de quê? Ou você apaga o vídeo ou você me faz um clique de 10 mil 10 mil, mas que jeito, véi? 10 mil, é Não, não, você dá um jeito Pô, mas você quer comprar uma namorada nova? Vou resolver do meu jeito aqui Vai resolver de que jeito, véi? Não tem jeito, como que eu vou te dar 10 mil, mano? Ou você apaga a merda do vídeo Ou você me faz um clique de 10 mil Não, oxe Ou eu vou voltar e vou resolver E do nada, véi? Do nada Eu não tenho culpa que você tomou um pé na bunda, não, véi Acontece, mano Todo mundo tomou um pé na... Todo mundo tomou um pé um dia da mulher na vida, mano Não, mas... Você tem que levar sorte, você leva sorte ainda A pessoa, tipo, sei lá, se ela tivesse te corneado Com um parceiro teu Não, eu não quero saber Né? Tipo... Ou você apaga o vídeo ou você me faz um clique 10 mil, mas eu nem tenho esse dinheiro Não tenho esse dinheiro, não Não tem esse dinheiro não, véi Como que eu vou te dar 10 mil Por causa de um vídeo que nem fui eu que postei? Foi Foi outro cara lá Foi outro youtuber lá Esqueci o nome daquele cara fudidasso lá Quase 30 milhão de seguidores aqui Não, não é eu Não é eu Ele tá em outro canal Tá em outro canal Do outro cara lá O cara lá Esqueci o nome, véi Poxa, mano Cara fudido, véi Fudido Não é eu, mano Não é eu Não é Não tô de brincadeira, é verdade, mano É outro cara lá que postou 10 mil Eu não tenho nem pra me tranquilizar, sabe? Você tem, irmão Não quero saber não, mano Não tenho, velho Nossa casa? Tá de brincadeira comigo? Casa nem é minha, véi Ah, tá de brincadeira, mano Casa nem é minha, isso que é emprestado de um amigo Você me faz o pix ou eu apago o visto Senão eu vou voltar e vou resolver do meu jeito Vai resolver do seu jeito? Que jeito? Você quer saber? Você vai cortar aqui pra mim? Não, eu vou tacar fogo Coqueiro É, não ia ser uma ideia, não Se for ele tá meio seca, assim Não, mas não é, não Eu acho que não é um talento, hein, véi Tá de brincadeira com a minha cara, mano? Não, não tô zoando, não Se eu tô falando a verdade Você achou que eu tenho cara de palhaço? Não, eu acho que tem cara agora de solteiro Tem cara de solteiro Vou te dar até amanhã, senão eu vou voltar aqui de novo, não é morado Jardinaria você faz? Você tá apontando pra cá? Não, não tô de brincadeira Você quer que você tá de... Ô, louco, que jeito, mano? Já deu papo Ou você apaga a merda do vídeo Eu não tenho 10 mil pra te dar, não Ou você me faz um pique de 10 mil E o vídeo, igual eu falei, tá no canal do youtuber de outro lá, cara Não, não é do meu, não Não, não é do meu, não Não Você apaga o vídeo ou você me faz um pique Amanhã eu vou voltar aqui Não, não vai voltar nada, não E se não pagar, eu vou voltar aqui e vou resolver Não tem nada a ver com o que você tá falando Você tá entendendo? Não tem nada a ver com o que você tá falando Agora é o seguinte, eu vou voltar aqui Amanhã eu vou voltar Tenta voltar com a manhã lá Que daí você fica mais infeliz Vou voltar com a manhã Mais apaixonado, né Porque Tomar um pé na bunda é triste, velho Mas antes de tomar um pé na bunda Que isso é corno, né, velho Que isso é corno, deve ser foda Não, não, não Só tô comentando a situação Só tô comentando Não tô falando nada demais É tipo É que eu fico pensando assim, sabe Toca dentro de mim Eu fico pensando A pessoa se fosse comigo Se fosse comigo, cara do céu Não, não fiz merda nenhuma Você que se exaltou Ficou ciúme lá O que é que eu tenho a ver O bagulho é o seguinte Paga o vídeo Ou me faz o pique Então tá, então tá Então tá Entendendo? Se não eu vou voltar E vou resolver do meu jeito Vai, vai, vai sim Beleza, beleza Forte abraço Forte abraço, hein Olha lá As ideias, meu irmão Aí, rapaziada Vê se Não, não, agora é sério O cara tá achando que é o que, velho Pra pegar e chegar acelerando desse jeito Fala aí Mas você também Você apavora o cara, né, mano Mano, mas Folgado, velho Como o cara Rapaziada Ele me pediu 10 mil reais Essas horas Essas horas, rapaziada Dá licença no vídeo Olha aqui Minha camiseta não tá cabendo em mim Eu vou ter 10 mil Pra mandar pix pro cara Minha camiseta Eu tenho que comprar outra camiseta Porque eu tô tão gordo Que a minha não tá cabendo Se tivesse 10 mil Fazer uma lipo Tá explodindo É, então Aí o cara quer um pix 10 mil reais Por causa de um vídeo Quem tomou O pé na bunda Foi ele E igual eu falei Não foi zoando ele, tá, Miguel? Porque antes Você tomar um pé na bunda Por causa de uma crise de ciúme Que você teve e tal Do que você tomar um chifre, né, mano? Com certeza Você preferia levar o chifre? Não, eu preferia levar o pé na bunda Já pensou? Se ele toma um chifre O chifre dói mais Com certeza O chifre dói mais Mas agora 10 mil na conta não dói? Ah, bonito, né? Rapaziada Eu não sei nem o que falar, mano Tem hora que, tipo Eu tenho vontade de apertar o botão De sair mesmo Porque, mano Pra mim É complicado Do nada Uma parada dessa E aí, sabe o que é o pior? Que é perigoso esse cara voltar aqui E começar a falar de novo E começar a encher o saco Encher o saco Encher o saco Isso, é, Miguel? Você até te seguir também, tá? Você é doida? É, você tá achando o quê? Cara maluco, velho 10 mil real Vou pedir pra sair também, hein? O que aconteceu com a namorada? O que a namorada fez, será? Porque ele vazou daqui e já voltou Falando que Que por causa de mim Ela terminou Ou ele tá metendo louco Ou ela ligou pra ele Será que aconteceu, tipo, sequencialmente? Assim? Pode ter sido, né? Ou ele tá metendo louco Bizarro, né, velho? Me corrijam aí se Se minha conclusão Tá errada Mas assim Eu acho que Eu devo, sim Pensar com carinho A respeito de deletar esse vídeo, né? O cara foi até que tranquilo, né? Apesar dele tá pedindo 10 contas Mas foi um vídeo, né? E eu sei de que vídeo Que ele tá falando Então Eu não sei se eu vou deletar Vou pensar aqui de novo, né? Minha vida é assim Pensar se deleta ou não Porque O bagulho é doido E se eu não gravar E não postar pra vocês aqui E não deixar Não tem vídeo, né? O que adianta eu gravar o vídeo E deletar E daqui um mês Você entra aí pra assistir o vídeo E não tem vídeo aqui no canal O que adiantou eu gravar? O que adiantou, né? Criar o conteúdo aqui pra vocês Então Vou pensar Deixa o like aí Que me ajuda bastante E me segue lá no Instagram também Ativa o sininho de notificação aqui do canal Pra você não perder nenhum vídeo Sai meio-dia e seis E às três da tarde Geralmente sai alguns shorts Aqui no canal Então Fica ligado, beleza? Bom Vamos fazer o seguinte Vou ficar em paz Eu vou ficar em paz Vou repousar aqui a mente Vou pensar No que fazer E em breve Eu volto aí Fica ligado no canal Muito obrigado a todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu E fui E é nóis 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 E é nóis